Olá, internauta, vamos começar esta edição do 7 Segundos em Destaque, falando da vitória do Asa contra o Remo no jogo de segunda-feira à noite lá em Belém do Pará. Pois é, a vitória do Asa provocou a ira e o deboche da imprensa paraense. O radialista Toninho Silva, da Rádio Liberal, fez comentários desqualificando o Asa de Arapiraca e debochando do time por ser do interior de Alagoas. A diretoria do Asa repudiou os comentários do radialista paraense. Os torcedores também. Detalhes estão nas matérias do 7segundos.com.br. Vamos falar agora dos moradores do Agreste de Alagoas que estão reclamando da demora da Casal em fazer a ligação da água potável. A Casal informou aos 7segundos que leva 15 dias só para atualizar o cadastro dos moradores, ou seja, dos clientes da Companhia de Saneamento de Alagoas. E tem mais. Ela informou que leva mais 15 dias para fazer a programação para ligar a água. São 30 dias, na verdade, se tudo der certo. Se não, até mais. Tem que ter paciência. E para a gente encerrar essa edição dos 7segundos, em destaque, vamos falar de uma matéria que está, vamos falar assim, bombando nos 7segundos. É uma matéria que está tendo muito acesso. É que dois amigos saíram para beber na noite de segunda-feira, não levaram dinheiro para pagar a conta e sabe o resultado? Só você acessando o 7segundos.com.br. Essas e outras notícias você acompanha também pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Fábio Lopes, direto da redação. E aí E aí E aí E aí